Meus amores, verão tá chegando, né? E a gente quer o quê? A gente quer manter a pele do rosto e do corpo mara! Hidratada, saudável, não é verdade? Vocês vão ver agora, com a Oriana, vão aprender uma máscara de café caseira pra você fazer aí na sua casa. Dá uma olhada. Os tratamentos caseiros estão cada vez mais em alta e é por isso que a Oriana vai dar uma dica pra gente hoje. Inclusive, nessa receita tem café, né? O café traz benefícios pra pele? Muitos benefícios. O café, ele faz a regeneração celular. A partir que a pessoa começa a usar essa máscara, ele ativa a circulação sanguínea, regenerando a pele. Agora, pra fazer essa máscara, o que a gente vai precisar, Oriana? É, essa máscara são ingredientes que você tem na sua casa, que é o café, o mel ou melado, no caso do veganismo, óleo de coco, cacau, extrato de baunilha, leite de coco ou iogurte. E como que a gente começa a nossa receita? Vamos lá. Então, nós vamos adicionando, né? São três colheres de sopa de grãos de café moído. Inclusive, você já moeu o café? Já moiu o café. Mas quem não tem o moedor, pode usar o... Vamos usar o café comprado normal, em pó mesmo. O café tem muitos benefícios pra pele da pessoa. Ele ativa a circulação sanguínea, deixa a pele super macia e faz a regeneração celular. Então, são três colheres de sopa de grão de café moído, uma colher e meia de sopa de mel. O mel ou o melado pra quem... O melado. Pra quem é veganismo, a gente não usa o mel, né? Mas se a pessoa não é, ela pode estar utilizando. O mel tem muito benefício pra pele também. Tem mel. Nossa! A Cleópatra usava o mel pra deixar a pele muito macia. Diz que é o segredo da juventude, né? Aí, faz uma baguncinha e fica bom. E uma colher de sopa de óleo de coco. O óleo de coco que também tem vários benefícios. Ele, por ele ficar assim, solidificado, ele tem muito benefício também na pele. Deixa a pele hidratada. A pele, também os cabelos é bom, você passar no cabelo, na pele. E ele é base de muitos ingredientes caseiros que a gente faz. É, inclusive, ano passado ele tava super em alta, né? As mulheres usavam muito em cabelo. Sim, na pele, no cabelo, nas máscaras, né? Em todos os meus sabonetes que eu faço também, todos vão óleo de coco e leite de coco. E nessa receitinha, nós também vamos colocar uma colher de cacau. O cacau é pra o quê? Só pra dar uma liga? O cacau, ele também tem um benefício na pele, a hidratação, né? O chocolate, ele faz muito bem pra pele. Somente quem tem acne, assim como o café, é muito bom pra acne também. Então, esse composto junto, eles vão fazer uma formulação legal pra ajudar na regeneração celular da pessoa. E deixar aquela pele super macia. Porque vai fazer uma esfoliação também, junto, né? O café com o cacau, ele vai esfoliar a pele da pessoa. E aí vai ficar bem, assim, aquela... Bem macio. Macia, pele boa. E além do rosto, Oriana, pode ser usado no corpo também essa máscara. Pode ser usado no corpo. Fazer uma esfoliação na hora do banho. Aquela pele vai ficar muito macia. E é muito bom pra estrias e celulite também. Estrias e celulite, você faz aquela... Você pode estar usando um massageador pra fazer também junto com essa máscara. Você pode estar usando aquelas buchinhas naturais. E agora tem mais um ingrediente que vai aqui. Vai a baunilha, né? O extrato de baunilha. A gente vai colocar umas gotinhas só do extrato. Três gotinhas. Duas, três. Pra dar aquele cheirinho gostoso. A baunilha também tem benefícios na pele. O próprio aroma dela também ajuda bastante. Um cheirinho aqui, gente, tá muito bom. Aí vai aquela colher de sopa de óleo de coco, que eu não tinha colocado. Vamos colocar, porque eu tinha derretido, né? De óleo de coco. Mexe. Aí vai mexendo pra ela não empelotar, né? Olha, gente, dá vontade de comer essa máscara. Dá vontade de comer, gente. Olha, e o cheirinho do café com o cheirinho de chocolate fica muito bom. Agora vai o iogurte ou o leite de coco. No meu caso, eu uso leite de coco por conta do veganismo, né? Vai uma colher. Opa! Assim, vai ficar bem... O leite de coco ou o iogurte também deixa um aroma muito bom. Eu tenho preferência com o leite de coco. Pelas propriedades que o leite de coco tem, né? Também é muito bom. Olha só que delícia, gente. Que fica essa máscara. Fica linda, fica cheirosa. Realmente hidrata bem a pele. Agora, quanto tempo mais ou menos ela dura? Se a gente fizer em casa, quanto tempo a gente pode guardar? A máscara pode estar sendo colocada na geladeira. Em uma semana você pode estar usando, assim. Você faz cada quatro dias, né? Se quiser congelar, também dá. Pode congelar o cubinho. No dia de usar, você tira. Para ele durar mais de um mês, assim, né? Porque você não vai usar todo dia essa máscara. Você não pode fazer uma esfoliação todos os dias. Tem que ser, assim, uma coisa mais... Dar um tempinho para a tua pele aceitar aquele produto, né? Gente, totalmente natural. Um cheiro super bom. Parece um doce, né? Parece um doce. Tudo que você pode comer, você pode passar na sua pele. É o meu lema. Então fica a dica para você aí de casa. Super natural e faz super bem para a sua pele. Faz bem para a pele do rosto, para a pele do corpo. Então, utilize. Faça em casa. Se você gostou dessa receita, faça em casa. E mande para a gente ver como é que ficou. Tá bom?